Olá, hoje a gente vai mostrar aqui que é possível às vezes com restos de materiais, que é o material de sobra, conhecido também como refugio, que é possível a gente fazer as coisas. E aqui nós temos, por exemplo, esse coleto 100% em couro, a qualidade espetacular. São restos de couro que na nossa região aqui próxima, que ninguém entra a ocupar, eles trabalham com a fabricação de bolsas e carteiras, e nós compramos esse couro, aproveitamos esse resto de couro, para poder fazer as nossas coisas. Foi a nossa primeira ideia, a nossa primeira fabricação desse coleto aqui para motos, Harley Davidson e outras motos, não só da Harley Davidson, então vamos lá. Observa os detalhes, aqui nós temos o coleto com a câmera, tem ele com câmera e sem câmera, que lhe dá segurança, ele grava num chip, num cartão de memória, com uma caixa preta, tá? Os detalhes bordados, totalmente bordados, 100% bordados da Harley Davidson. É o símbolo do Brasil, claro, que a Harley Davidson é americana. Observe, é claro que a costura não está lá 100%, mas a qualidade também não está lá ruim. Olha os detalhes, são 14 fivelas, tá? Bolsos, três bolsos para celular, canetas, etc, etc, tá bom? Os detalhes com as arrebites, agora as costas. As costas, nós temos essa águia embordada, da Harley Davidson, né? Com o couro franjinha pendurado, com detalhes aqui da Cruz de Malta, tá? É também a bandeirazinha do Brasil, tá? Que é o nosso Brasil. E uma jaqueta totalmente feita com material de refúgio, com resto de couro. Foi a primeira jaqueta que nós fizemos aqui no projeto Jovem Aprendiz. E a gente pretende levar ela à venda, né? É através das plataformas de vendas, tá? Então está aí a jaqueta de couro para motos. Nós também temos, mostrando aqui, nós também temos tanques em couro, capas de tanque em couro, tá? Nós fazemos isso e essas canóplas aqui, ó, tá? Então são três coisas urgentemente que a gente quer mostrar aqui para vocês, mas sobretudo a nossa jaqueta em couro. Mostrando mais uma vez a frente e mostrando mais uma vez o fundo. Ah, um outro detalhe que eu ia esquecendo, que não posso esquecer. A jaqueta é totalmente forrada com seda por dentro, para que, ó, aqui é uma espécie de uma seda. Claro que não é uma seda 100%, mas é uma boa seda. Os detalhes nos bicos, ó, para isso aqui, ó, os detalhezinhos nos bicos, nos cantos da jaqueta, nos quatro cantos. Detalhes inox, totalmente inox, com preto, couro 100% couro. Então, a frente, tá bom?